E pra começar o nosso programa de hoje, no ritmo de Páscoa, vamos falar dele. O campeão de vendas e o favorito da maioria das pessoas. Afinal, mocinho ou vilão? Sabe de que eu tô falando, né? O chocolate. Se render ovos e bombons aí é quase inevitável, né? A gente acaba sempre comendo uma coisinha ou outra na Páscoa. E pra entender se ele faz bem ou mal pra saúde, eu recebo a nossa supernutricionista, a Thaís Castanha. Boa tarde, Thaís, minha linda. Boa tarde, Paty. Lindora, vamos lá então. Então, chocolate, tá proibido, por exemplo, pra quem tá de dieta? Não, nada é proibido, né? Tudo eu acho que é questão de equilíbrio na nossa vida. Então, é uma coisa que eu falo muito, a Páscoa a gente tem uma vez por ano, né? Então, por que não comer o chocolate, mas claro, de forma estratégica, de forma inteligente, sem exageros. Entendi, essa forma estratégica, inteligente, seria o quê? Um pedacinho, um chocolate talvez com um teor maior de cacau, o que seria isso? Primeiro, é legal a gente falar, Paty, que o cacau, ele é um alimento que tem muitas funções importantes pro nosso organismo. Então, ele é benéfico pro nosso organismo. Então, ele protege o nosso coração, né? Na nossa saúde cardiovascular, regula a nossa pressão. E também, ele ajuda na liberação de dois neurotransmissores, que são a serotonina e a dopamina, que são os neurotransmissores da sensação do prazer, do bem-estar, do relaxamento. Então, se a gente souber fazer esse equilíbrio, comer de forma estratégica, ele pode trazer muitos benefícios pra gente. E o que seria essa forma estratégica? Pra gente ter todos esses benefícios do cacau, a gente precisa dar preferência pros chocolates que são mais concentrados. Então, 60%, 70% cacau, eles são mais benéficos. Mas não é sempre que a gente quer comer essas opções, né? Então, a minha dica estratégica é pra comer um pedacinho todos os dias, né? Não porque ganhou o ovo ou comprou o ovo, precisa... Ah, eu vou comer tudo pra voltar pra dieta. Não, come um pedacinho todos os dias, que aí a gente consegue ter um controle de caloria ingerida. E essa caloria não vai prejudicar aí na sua dieta. Entendido. E pra quem, por exemplo, tem algum problema de saúde, alguma coisa assim, em relação ao chocolate, pode também um pedacinho ou outro, Thais? Pode, desde que seja colocado dessa forma estratégica. Claro, as pessoas que têm, por exemplo, patintolerância à lactose ou alergia ao leite, é importante cuidar com o tipo do chocolate, né? A ser comprado, então olhar a embalagem. Mas se a pessoa for, por exemplo, diabética. Então, uma ideia é comer o chocolate como sobremesa. Então, não mate a fome com o chocolate. Por quê? O que que isso acontece? Faz com que a gente coma demais, né? Então, a gente vai pegar lá três horas da tarde que tá com fome e vai acabar comendo bastante, né? Então, de sobremesa, a pessoa ali fez uma refeição completa, comeu proteína, carboidrato. E colocar um pedaço de chocolate não vai influenciar na glicemia. Entendi. Agora, Thais, quais são os riscos, por exemplo, pra quem exagera agora no fim de semana, né? No final de semana, em relação a chocolate, né? Pegou aquele ovo grandão, abriu, sentou na frente aqui, assistiu no vitrine, ó. Só comendo tudo. E daí? E daí a gente pode ter muitos sintomas gastrointestinais. Diarreia, mal-estar, náusea. Pode influenciar na qualidade da pele também, sair espinhas. Porque é a combinação ali de gordura com açúcar. E isso pode também afetar ali no processo de emagrecimento dela, né? Entendi. E, claro, sempre em relação às crianças. Porque Páscoa, ovo de chocolate, a gente sempre liga também muito às crianças, né? Qual o ovo que a tia, o tio, o pai, a mãe vai dar pra aquela criança? A partir de que idade, vamos dizer assim, é legal, é liberado dar chocolate pra criança, o ovo de chocolate? E a quantidade também, Thais? Pathy, a gente recomenda que o açúcar seja oferecido pra criança depois dos dois anos de idade. Então, quanto mais a gente conseguir retardar isso, melhor, né? E, de preferência, dá pra ela esses chocolates mais fortes de cacau. Porque daí ela se acostuma com o sabor do chocolate, não do açúcar, né? Não do doce. Então, quanto menos a gente oferecer pra ela, melhor. Então, um pedacinho, né? É a mesma estratégia pra quem tá de emagrecimento. Então, oferece um pedacinho todos os dias, não dá vontade, porque o risco da criança ter uma dor de barriga ali, se sentir mal, é grande. E idosos, né? Idosos também mudam o paladar, quando já estão mais na melhor idade. E eu sei que fica muito o paladar próximo muito pra doce também. Eles gostam muito de doce. Nessa época, é um prato cheio, então? Sim, é um prato cheio. E a gente tem que prestar atenção também, né? Porque vai chegando a idade, o risco da gente desenvolver doenças é grande, né? O risco de diabetes. Então, se a gente não cuidar, pode ter ali um quadro de hiperglicemia e é perigoso pro idoso. Então, precisa ter essa atenção à quantidade. Eu sempre digo que é melhor a gente aprender a comer do que a gente tirar de uma vez. E aí, quando for comer, comer demais. Então, é aquela ideia de comer um pouco, na forma de sobremesa, pode ser ingerida tranquilamente, que não vai causar problema nenhum. E caso a pessoa esteja aí com uma dieta, né? Tá ali certinho na dieta, todo dia, bonitinho. Mas, chegou aí a Páscoa e meio que chutou o balde, sabe aquela coisa? Ah, quer saber? Hoje eu vou comer mesmo e tal. E daí é... Não conseguiu equilibrar, né, Tati? Eu perco tudo que eu já fiz da dieta, vou recomeçar tudo ou viro a página, respiro e vou? A melhor estratégia é virar a página e recomeçar. Não adianta a gente ir na segunda-feira e cometer loucuras de ficar de jejum ou ficar três horas na academia pra compensar. Não adianta. As calorias que ela já ingeriu, já eram. Então, a gente precisa virar a página e voltar pros hábitos alimentares que ela tinha antes. Então, a ideia é se hidratar bem, não se pesar na segunda-feira, não sobe na balança. Porque isso não foi um ganho de gordura, foi, na verdade, uma retenção de líquido. Porque quando a gente digere carboidrato, pra digestão dele, a gente utiliza água. Então, a gente puxa mais água, a gente tende a ficar mais inchado. Então, não precisa pesar na balança. Volta pra sua rotina alimentar com os bons hábitos, bastante hidratação, uma alimentação bem leve. E vale incluir os chás diuréticos, pra ajudar na eliminação de líquido. Quais chazinhos? Cavalinha, hibisco, chá verde, chá de gengibre, canela, casca de abacaxi. São excelentes chás que ajudam a gente a eliminar líquido. Perfeito. Olha só quantas dicas, viu? Então, assim, nessa Páscoa, é tudo um exagero que não pode, né, gente? Tudo que é demais, que a Patrícia fala, é sobra. Então, você vai lá, come um pouquinho de chocolate, se você tá de dieta. Se não tá de dieta, cuidado também, né, porque comer demais também é sobra, não dá certo. Segue as dicas aqui da nossa Super Nutri Thaís, que vai dar tudo certo. Thaís, minha linda, brigadão, viu? Obrigada, Patrícia. Nesse feriadão tá juntinho aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Passa seu Instagram, pessoal, é te seguir também, vai lá. É arroba nutrithaís com th.castanha. Perfeito, até a próxima, linda. Até.